Você já foi assistir uma aula e quando acabou essa aula você não lembrava praticamente nada, lembrava muito pouco do que foi explicado na aula. Isso já aconteceu com você. Meu nome é Gerson Aragão, sou defensor público e fundador do Método de Aprovação e isso acontecia comigo. E eu quero te explicar exatamente porque que isso acontece e duas dicas práticas para que você não passe por isso, para que sua aula seja produtiva. Mas eu vou te contar uma história que aconteceu comigo que ilustra muito bem essa situação. Eu tive que fazer um exame, na verdade foi minha esposa que teve que fazer um exame e nós dois saímos no mesmo horário, a gente saiu no mesmo carro. E ela foi me dizendo o caminho, eu ia para um outro lugar e ela foi me dizendo o caminho para eu deixar ela lá nesse local. E ela dizia, entra aqui, vire aqui, vire à esquerda, vire à direita, passe essa rua, vá dessa forma. E tudo bem, eu deixei ela lá no local, resolvi as coisas que eu tinha para resolver e ela me ligou e disse assim, Jessinho, venha me pegar, eu estou aqui no mesmo local, é só vir. E aí eu comecei a ir, mas não sabia como chegar lá. Agora, como é que eu não sabia como é que chegava lá? Se eu tinha ido com ela, tinha deixado ela lá e ela me explicou o caminho todo. Por que é que isso aconteceu? E aí eu tive que ligar para ela, para ela me reexplicar para eu chegar no local. Por que é que isso aconteceu? Por que é que quando você vai para uma aula, que isso acontecia comigo também? Porque quando eu ia para uma aula e acabava essa aula, eu não lembrava as coisas que o professor tinha falado. Isso ocorre por dois motivos, são os mesmos motivos que aconteceram comigo nesse dia em que eu fui deixar minha mulher para fazer o exame. Acontece porque, primeiro, primeira coisa, acontece porque eu estava fazendo tudo no automático. Ela me disse onde tinha que virar e eu não pensei onde é que tinha que virar. A única coisa que eu fazia era virar para a esquerda, virar para a direita, atravessar. E eu não estava pensando nem raciocinando o que é que eu estava fazendo. Eu só estava seguindo as instruções. E o segundo ponto, e na verdade para explicar, fazer essa analogia com a aula, quando você vai para uma aula e não tem concentração na aula, apenas estar ali como um agente passivo, sentado na cadeira, esperando que o conhecimento entre em você, isso não vai acontecer dessa forma. Se você não prestar atenção, se você não captar a ideia, se você não assistir a aula com o intuito de entender realmente o que o professor está falando, não vai funcionar, certo? E o segundo ponto? O segundo ponto é que na noite anterior, e aí fazendo novamente referência a esse dia, na noite anterior, eu dormi mal. E eu dormi mal, o que acontece? Eu acordei mal. Eu acordei com sono, eu acordei ruim. E isso prejudica muito a memorização e a compreensão das coisas que você está estudando, que você está fazendo, e por isso eu também não lembrava o caminho. Então se você vai para uma aula com sono, cansado, não dormiu bem, e aquele dia não foi uma noite recuperadora para você, você vai ter grandes dificuldades no momento de assistir a aula, compreender e lembrar aquilo depois. Então são dois grandes fatores que se você colocar em prática, vai fazer diferença. Qual o primeiro? O primeiro é você dormir bem, ter um sono reparador. Se o seu sono não for bom, não vai ser bom para você ir para a aula. E o segundo é você se preparar para o que você vai enfrentar, se preparar para o que você vai aprender e prestar realmente atenção, no sentido de que não que você vai receber o conhecimento, mas que você está lá para entender tudo aquilo que está sendo explicado, para você gerar uma boa compreensão do assunto da matéria, para que você possa lembrar o que o professor falou depois. E isso é importante porque todo concurso, todo concurso não, toda aula, toda coisa, tudo que a gente vai fazer em relação a concurso, precisa de uma preparação prévia. Se você não faz esse tipo de preparação, você não vai ter o mesmo rendimento, a mesma produtividade que você poderia ter se fizesse. Se você fizesse a preparação anterior, se você souber os fatores que influenciam no seu aprendizado, na sua memorização, você não vai ter um desempenho bom, você não vai ter uma boa produtividade para o seu concurso, para os seus estudos. E isso vai atrasar a sua aprovação consequentemente. Tá, jóia? Essa era uma dica que eu queria deixar aqui para você. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou conversar com você, eu vou tirar suas dúvidas. E se você quer avançar mais em concurso público, eu vou deixar meu livro digital gratuito, para você baixar o PDF. É só clicar aqui em cima ou aqui embaixo, vai ter um link, você se cadastra, e eu envio para você o PDF gratuito no seu e-mail. Tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.